E aí eu e o MPC, toda vez Eita caralho, puta que eu farei Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eu tô na onda da balinha A onda é mil Eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá mil Eita caralho Eita caralho Eita caralho Bem louca de bala Maluca de bala Louca de bala Maluca de bala Oi, toma Oi, toma Toma madeirada Oi, toma Oi, toma Toma madeirada Oi, toma 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 Oi, letra pega Porra, porra Que cabega Oi, letra pega Porra, porra Que cabega Eu tô na onda da balinha Eita caralho Eita caralho Oi, oi Oi, oi Eu tô na onda da balinha A onda é mil Eu tô na onda da balinha E essa onda aqui tá mil Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eu tô na onda da balinha Eu tô na onda da balinha Eita caralho Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo 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 Mordo